De sistemas ao software, pessoas a produtos, dados para dispositivos. No mundo de hoje, tudo está se tornando cada vez mais conectado. E isso está acontecendo em um ritmo vertiginoso, exponencial. Ficar à frente da concorrência significa ficar à frente da curva, usando a tecnologia para transcender e ter a capacidade de ver em cada canto de sua operação um ponto de vista que proporciona uma vantagem decisiva. Esse tipo de visibilidade é verdadeiramente visionária. A Zebra faz isso acontecer. Só a inteligência da Zebra pode apoiar o seu negócio com conectividade sem precedentes, mobilidade, produtividade e visibilidade. Conectando perfeitamente cada elemento, você obtém acesso a dados em tempo real e inteligência e tomar decisões mais inteligentes e informativas. Está transformando a maneira de indústrias e empresas operarem, como transportes e logística, onde a visibilidade na capacidade do caminhão e a otimização das entregas traduzem em enormes economias em combustível. Cuidados com a saúde, onde a correta identificação conecta o paciente certo para o cuidado certo, no momento certo, sempre. Indústrias. Olhar a situação como um todo significa antecipar os pedidos, o estoque certo, redução do tempo de retirada e atendimento impecável. E no varejo, onde ter o produto certo no lugar certo aumenta as vendas e a agilidade na frente de caixa aumenta a satisfação do cliente. Somente as soluções de visibilidade da Zebra maximizam o potencial da sua empresa ao apresentar-lhe com todas as facetas, cada fato, cada grande oportunidade. Analise sua empresa como um todo. Veja sobre todos os aspectos. Ilumine seus conhecimentos instantaneamente. Veja o que pode acontecer quando você observa tudo. Zebra. Visibilidade visionária.